Sasa Sensei, filha de Xuxa faz revelação arrasadora sobre parte íntima e troca peido com o namorado. Sasa Minagel, filha de Xuxa, já derrubou de uma vez por todas os boatos que envolvem sua parte íntima e sua relação com o namorado. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Sasa Minagel tem mostrado cada vez mais que se parece com a sua mãe, Xuxa, e tem encantado o público com a sua espontaneidade, que é uma característica marcante da eterna rainha dos baixinhos. Recentemente, a herdeira compartilhou diversos vídeos com o namorado, João Figueiredo, respondendo perguntas dos fãs. A estudante de moda voltou em um assunto que já encheu o saco, mas ela não deixou de responder o tema, claro, com muita elegância. A famosa questionou o motivo de esse assunto rolar até hoje e negou que tivesse nascido com anomalia. O bato envolvendo Sasa Minagel existe desde a época do seu nascimento e indica que ela teria síndrome de Vater, que consiste em uma membrana na região do orifício anal. A fac news começou a circular após o vazamento de um boletim médico do local onde a filha de Xuxa nasceu, mas tudo não passou de um engano. A filha da apresentadora também comentou sobre sua intimidade com o namorado. A loira revelou que não está à espera de um herdeiro com o companheiro, mas existem planos concretos para engravidar no futuro. Além disso, ela avaliou que existe um tempo certo para tudo na sua vida. Sasa também abriu o jogo sobre uma atitude que tem com João Figueiredo. A relação já está tão firme que os dois chegam até mesmo a soltar pum na frente do outro. Óbvio. Como posso namorar alguém e não peidar na frente dela? Disse o jovem. Pum. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Ative as notificações.